Música Felipe Rodrigues, segunda medalha de ouro, mostra pra gente isso. E aí, o que você tem que falar dessa prova? Estou super feliz, não é uma prova que eu costumo treinar, e é a minha primeira aparição internacional nessa prova, e eu não esperava uma medalha de ouro, então estou super feliz de ter conquistado essa medalha de ouro para o Brasil, e tenho muitas provas aí à frente, tenho mais seis provas, estou super ansioso, amanhã vai ser um desafio legal, nadar sem costas, uma prova que eu não estou habituado a nadar também, e vamos que vamos! Então, como assim você está se aventurando em outras provas, como que funciona o desafio? Eu tenho minhas provas principais, que são 50, 100 livres e sem borboleta, e o que acontece é que, como a gente tem mais chances de medalhas em algumas outras provas, tais como os 200 medals, 100 costas, 400 livres, que são provas que eu não nado, e aí eu ainda tenho uma chance de medalha, por que não nadar elas para ganhar mais medalhas para o Brasil, né? Às vezes a gente tem que pensar no coletivo, ainda mais como ocupam jogos para pan-americanos, vamos pensar no coletivo, quanto mais medalhas para o Brasil, melhor, né? Tchau, tchau, tchau!